Nunca imaginei que você quisesse de mim Uma noite só de prazer, uma trans apenas Tudo que você me falou entrou no meu coração Lucra cheia de sedução, mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção que eu senti com você Tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Vem Beijo por beijo Sonho por som Carinho por amor Paixão por paixão É mais um dia sem você Mais uma noite que eu espero Se alguém no mundo quis Tudo por você Fui Fui Amigo Diz agora o que eu faço pra aceitar Será Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo Mas o tempo vai te convencer E um dia E um dia vai reconhecer Meu coração Meu coração não quer ninguém Meu coração não quer ninguém Não quer ninguém Não quer ninguém Oh não Não quer ninguém Não quer ninguém Não quer ninguém Não quer ninguém